Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo estarei falando sobre qual é a melhor época para plantar mandioca. Então acompanhe este vídeo e veja todas as informações. E desde já eu te convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais vídeos como este. E agora vamos ao vídeo. Olha pessoal, a escolha da época adequada para o plantio da mandioca é muito importante. Porque o plantio feito na época certa vai favorecer a brotação das manivas e o enraizamento. Essa escolha da época adequada para o plantio da mandioca também pode reduzir o ataque de pragas e de algumas doenças. Desta forma é recomendável que o plantio seja feito no início da estação chuvosa. Neste período a umidade e a temperatura contribuem para a brotação e o enraizamento. Inclusive no canal nós temos alguns vídeos falando sobre o melhor solo para plantar mandioca, período da colheita. Eu vou deixar um card no canto superior direito deste vídeo. Vale muito a pena você conferir estes vídeos. Aqui você observa que a minha área de plantio é pequena. Mas tendo todos os cuidados no cultivo é possível estar colhendo produtos com boa qualidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção. Forte abraço e até a próxima. E não sei mais. E não sei mais.